No Rio de Janeiro tem diversos tipos de exposições, shows, cinemas e muito mais. Eu tô aqui pra trazer pra vocês alguns desses eventos no TVP Cultura que tá começando agora. A cantora de funk Lécia vai se apresentar em uma casa de shows em Duque de Caxias. Lécia é uma cantora e compositora de funk. Seu primeiro single, Posso Ser, foi lançado em dezembro de 2014 e uma das faixas mais executadas nas rádios brasileiras em 2015, ano que lançou seu álbum disponível. A cantora já fez parcerias de singles com outros funkeiros, como JP, MC Guimê, Gloria Groove e muito mais. Lécia se apresenta neste sábado, 1º de fevereiro, a partir das 22h no Calçada da Fama. O ingresso pra pista custa R$ 20,00 e o VIP, R$ 40,00. E a Praia de Ipanema recebe neste sábado a cantora Gloria Groove. Antes de sua carreira solo, Gloria Groove já fez diversas coisas, como participar de uma nova formação do Balão Mágico em 2002, foi jurada no quadro de jovens talentos do programa Raul Gil em 2006, participou da novela Record Bicho do Mato e trabalhou em muitos anos com dublagem de filmes e desenhos. Em 2016, lançou a Faixa Dona e seu vídeo no YouTube alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Gloria Groove e mais artistas se apresentam neste sábado, a partir das 17h, no Palco Ipanema, no Posto 10. E o show é gratuito. Agora, pra quem tá na região serrana em Itaipava, vai uma boa dica de passeio pra família. O Shopping Vilarejo recebeu um mini planetário e nele tem muitas atividades para as crianças e para os adultos poderem aprender mais sobre astrologia. O Planetário vai funcionar neste final de semana, do dia 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Os ingressos variam de 10 a 20 reais, com horários de 15 a 20 horas. O Shopping Vilarejo fica em Petrópolis, na frente do Parque de Exposição de Itaipava. E pra quem quer curtir um cineminha, vai uma dica de ouro. Bad Boys para sempre. Will Smith, Marty e Laura se encarnam novamente os personagens Mike e Marcos nesse terceiro filme da franquia. Desta vez, os agentes se tornam alvos de uma organização criminosa, e uma nova equipe de jovens policiais é montada para desvendar o caso. Mas, como de costume, Mike não quer seguir ordens e quer reeditar a boa e velha dupla com Marcos e partir pra cima dos criminosos sem piedade. O filme já estreia nesta quinta, dia 30, e a classificação é de 16 anos. Gostou das nossas dicas? Então comenta aqui com a gente. Semana que vem eu tô voltando com mais eventos pra vocês. Um forte abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho